Oi, incríveis! Multidimensão, DOA e a Lei da Atração, vamos falar sobre isso? É que no vídeo sobre a linguagem da luz, algumas pessoas comentaram sobre esse seriado, o DOA E eu fiquei intrigada sobre isso, as pessoas falavam assim, até mensagens por inbox no Instagram Então eu comecei a receber cada vez mais falando sobre como que isso estava lembrando alguns aspectos dessa série E aí eu fiquei logo querendo muito ver e vi, e amei tudo Mas eu não vou falar, não vai ter spoilers aqui não, vou falar sobre o conceito que são as multidimensões E como é que a gente pode usar isso, como é que a gente pode refletir sobre isso e usar a Lei da Atração de um jeito que funcione de verdade Tem um jeito que o Bachar explica que eu acho muito legal, muito fácil de entender e que me ajuda muito a entender isso das multidimensões Que é assim, imagina que você está assistindo televisão, tem o aparelho de TV e aí você está mudando de canal E tem muitos canais, né? Vários canais, você fica lá mudando Aí você escolhe um, um filme, por exemplo, e para naquele filme E aí depois de um tempo você, no meio do filme você decide mudar de canal Aí quando você muda de canal, o que acontece com aquele filme que você estava assistindo antes? Ele fica continuando, porque se você voltar, você vai pegar o filme ainda rodando, né? E todos os outros canais que estão ali também, acontecendo ao mesmo tempo Então é legal de imaginar isso, ó Tem vários canais, essas histórias acontecendo ao mesmo tempo E você está selecionando qual que você vai assistir, para onde vai o seu foco Para onde vai o seu foco não vai parar nenhuma dessas dimensões, nenhuma desses canais de TV É só que você vai dar atenção e você vai ter a experiência de o que você selecionou Então assim fica fácil de entender, né? Então como é que isso acontece na nossa vida? Como que a gente está fazendo essa escolha entre dimensões? Porque tem vários canais também acontecendo para a gente Tem vários canais sendo apresentados para a gente E a gente fica escolhendo sempre A cada momento, a cada milissegundo a gente está transicionando A gente está viajando Então somos viajantes interdimensionais Olha que legal Porque a gente está sempre escolhendo qual dimensão que a gente vai dar ao foco E momentos que você pode perceber isso com mais clareza É momentos que você tem escolha E você tem escolha o tempo todo Por exemplo, eu poderia estar passeando na floresta Ou eu poderia estar fazendo esse vídeo Eu poderia estar lendo o livro Ou eu poderia estar fazendo esse vídeo Eu escolhi estar aqui falando com vocês Então tem todas essas dimensões Tem uma dimensão que eu não estou fazendo esse vídeo Mas que eu estou passeando na floresta Tem outra dimensão que eu não estou fazendo esse vídeo Mas eu estou lendo o livro Porque se isso aconteceu na minha mente Como uma opção O que eu vou fazer agora? Eu vou ler um livro Eu vou filmar o vídeo Eu vou passar na floresta Eu tinha essas três opções Essas três opções A partir do momento que eu imaginei Que existe essa possibilidade Elas existem Elas estão acontecendo São os outros canais Só que eu escolhi dar o meu foco para esse canal E aí é legal Porque quando eu comecei a aprender isso Porque demora um tempo Para você ir se adaptando A essa noção De como é que funciona isso E tudo está acontecendo ao mesmo tempo Essas são coisas que são A gente precisa de ir se adaptando Porque é difícil De assimilar toda essa ideia grandiosa De não existe tempo Está tudo acontecendo ao mesmo tempo E tem várias dimensões Nós vivemos num universo multidimensional E somos seres multidimensionais A gente vai precisando Vai se adaptando com essa ideia E aí eu estava brincando com isso Um tempo atrás Ano passado E eu e meu marido A gente acordou No Rio E nesse dia Parecia que estava tudo dando errado Desde o momento que a gente acordou O que aconteceu? A gente acordou atrasado Foi isso Aí perdemos o café da manhã do hotel Que o meu marido adora E a gente perdeu o café da manhã do hotel Desse dia Para procurar um restaurante Fomos até um local Para experimentar um restaurante Vegano diferente E estava fechado E aí depois foi dando Uma coisa errada Depois da outra Nesse dia E vários detalhes Foi dando assim O dia foi correndo assim Esse começo do dia E a gente foi percebendo As coisas não estão dando muito certo hoje Vamos mudar de dimensão Vamos pular A gente ficava pulando Vamos pular Aí a gente fazia assim Tá, agora Puf, a gente pulava Como se a gente estivesse Conscientemente escolhendo outra dimensão E percebendo assim A partir de agora vai tudo mudar A partir de agora vai tudo mudar Só que o que estava acontecendo? A gente estava brincando com isso, claro Mas a gente estava tendo essa expectativa Que a partir de agora vai tudo mudar Mas só que essa expectativa foi criada Com a mente de que está tudo dando errado Então você continua tudo dando errado Porque o seu foco na verdade é o seguinte Olha aqui a gente com tudo dando errado Vamos pular Vamos quebrar isso aqui Só que a gente estava quebrando isso aqui Focando Ué, está tudo dando errado Então a gente continuava na mesma energia na verdade Cada hora que acontecia um detalhezinho De uma coisinha que não estava perfeita para a gente A gente falava Não, agora Puf, levantava, dava um pulo Agora vai, agora vai Tá? Brincando assim Aí, certo momento a gente falou assim Então está dando certo Então vamos fazer o seguinte Se a gente tivesse pulado Se tivesse dado certo O que estaria acontecendo agora? E o que está bom nesse momento? Então a gente começou a falar Só a coisa boa A gente começou a focar em tudo que estava bom à nossa volta Em tudo que estava bom na nossa vida Tudo que a gente estava sentindo que estava bom Aí sim a gente pulou, viu? Porque para aí que foi o nosso foco A gente foi elevando a nossa vibração E assim que funciona a lei da atração É você focar no que está bom No que está dando certo Você escolhe aquele canal E aquele canal vai estar acontecendo para você Agora quando a gente escolhe Um canal que está lá longe Você está vendo esse canal aqui Que é o canal onde as coisas estão dando errado E aí você está querendo esse canal aqui Só que se o seu foco continuar aqui Você não vai mudar Não muda de canal O seu foco tem que mudar totalmente para o outro canal E você tem que assistir aquele canal É por isso que o Diário da Letração O nosso caderno de manifestação Funciona muito Porque a gente faz A gente cria essa nova visão A gente cria esse novo canal E começa a assistir aquilo Começa a focar a sua energia Sentindo aquilo Criando o que a gente prefere Se colocando nessa energia Sentindo aquilo Enquanto você está escrevendo Fazendo o seu ritual Usando a melhor das energias O momento que a energia está mais forte Que é a de manhã E fazendo aquilo acontecer Funciona Porque ele usa todos esses conceitos Então a melhor coisa que você pode fazer Para atrair Para começar a manifestar E começar a viver A vida que você quer A vida que você prefere Começar a atrair pessoas A sua volta Que vibram positivo Começar a atrair notícias positivas Começar a perceber mais beleza A sua volta É focar no que está bom É escolher esse canal Quer dizer, vibrar alto Começar a focar no que está bom E começar a pensar nas coisas que estão boas Tem sempre coisa boa acontecendo Tem sempre coisa para agradecer Tem sempre coisas para você pensar Que são boas Quer dizer, você pensar assim Eu estou vivendo isso que eu não prefiro Mas o que eu prefiro? Eu sei muito bem E eu estou empolgada já por isso Porque eu sei que é possível Que eu estou assistindo esse canal Que eu estou aqui E aí você vai cada vez mais Cada vez mais Fica mais fácil mudar esse canal Com mais facilidade Então, se você quiser saber mais Sobre o nosso curso Do Caderno de Manifestação Você vai receber exercícios todos os dias Para te colocar nessa energia Para transformar uma energia Em outra energia Se quiser saber mais sobre isso A gente tem um playlist aqui Só com vídeos sobre isso E a afirmação de hoje Hoje é A minha vida é incrível A minha vida é incrível Coloca aqui Vamos começar a vibrar Juntos E fortalecer cada vez mais As nossas afirmações Focando cada vez mais No que você prefere E juntos A gente tem muito mais força Então vamos compartilhar Mais positividade Vibrar cada vez mais alto Não esquece de curtir Porque você curtiu Até o próximo Tchau Foi incrível Foi incrível Foi incrível Tchau 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 Tchau